Rapaziada, velho do céu, não tem jeito não, Galaxy A54, velho, tá sendo o intermediário mais procurado, mais vendido do mercado Nessas promoções de final de ano que várias lojas online tá fazendo, velho, até os meus vídeos que eu faço sobre o Galaxy A54 Mano, tá bombando de visualização porque o aparelho tá sendo bastante procurado Velho, eu fui olhar agora à vista no site da girafa, da girafa, site da girafa, enfim, vocês devem conhecer esse site, né, já devem ter entrado outras vezes O Galaxy A54 de 128 com 8 GB de memória RAM, esse aparelho que tem todas essas características que a gente vai mencionar logo no vídeo E que muito provavelmente vocês já conhecem, tá saindo por R$ 1.599,00, à vista, à vista, porque se você for pagar prazo, aí sai um pouco mais caro Então tem até outros sites que no valor a prazo sai mais barato, sai mais em conta Sites que a gente recomenda muito aqui é a Amazon Brasil, Mercado Livre, tem esse site de girafa, tá me que a gente vai deixar o link de compra na descrição do vídeo Caso vocês se interessem, mas eu percebi que a maioria das pessoas estão comprando mais a versão de 256 GB de armazenamento Que é mais vantagem, né, eu até sugeriria pra Samsung, quando lançar o Galaxy A55 que vai vir no ano que vem Nem lançasse mais a versão com 128 do A54, porque o intermediário topado, a maioria das pessoas comprou mesmo a versão com 256 GB Mas se vocês quiserem aproveitar essa promoção aí, essa oportunidade do A54 de 128 por R$ 1.599,00, aí mano, só a versão de 128 mesmo Gente, eu tô cansado, velho, de falar do A54, porque é um aparelho, é o intermediário premium mais completo do mercado Não, velho, não tem Motorola, não tem Xiaomi, você não vai encontrar, não adianta, pessoal, tô sendo sincero aqui pra vocês Os aparelhos da Motorola e da Xiaomi podem até ter outros pontos positivos Mas em termos de uso geral, sabe, fazendo um apanhado geral, os celulares da Samsung, a Samsung tá entregando os intermediários, intermediários premium mais completos do mercado Velho, esse aparelho aqui tem resistência à água, tem alto-falantes estéreo, tela Super AMOLED 120 Hz, dois microfones, sensor biométrico com desbloqueio aqui na tela do aparelho A câmera principal tem estabilizador físico, ou seja, estabilizador ótico de imagem Pra você que precisa de um celular pra gravar vídeos aí, pra uso mais profissional, gravar as coisas que você vende no Instagram É um excelente smartphone Com relação às fotografias, nada comentado negativamente, eu já fiz diversos vídeos aqui mostrando a qualidade das fotografias desse aparelho Um smartphone que tem até um potencial pra tirar fotos do céu durante a noite, por causa do modo manual da câmera Eu vou até, tô até preparando um vídeo sobre isso aqui no canal, mas já mostrei também pra vocês em outros vídeos Fotos que eu consegui fazer com o Galaxy A54 durante a noite Detalhe pessoal, que essa variante aqui, essa unidade, recebemos da nossa loja parceira que nos envia os aparelhos aqui pra testar e fazer review Que é a Mix Store Bahia, ela fica localizada em Salvador, no Mundo Plaza Então se vocês são aí de Salvador, da Bahia e região, excelente né, uma boa oportunidade pra você comprar celular na loja física Indo direto lá pra comprar o smartphone, ou até mesmo comprando através do Instagram A gente vai deixar o Instagram da loja aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram entrar em contato com eles Mas também tem as nossas lojas parceiras online, uma Amazon Mercado Livre, que a gente vai deixar também links de compra aí na descrição do vídeo Então de forma geral, é um aparelho muito interessante Eu sei que tem muitas pessoas comentando negativamente, sabe sobre o que? Porque todo produto, todo smartphone tem um ponto negativo E o ponto negativo, o maior ponto negativo do aparelho, está relacionado a autonomia de bateria Onde as pessoas dizem que praticamente tem que recargar o smartphone todos os dias Isso não era pra acontecer, porque é um aparelho que tem bateria de 5000 mAh Então não era pra isso acontecer de forma alguma Mas tem algumas coisas que você pode fazer pra desativar algumas funcionalidades Que talvez vocês não usem, que melhora significativamente a autonomia de bateria do aparelho ao longo do dia O que eu fiz aqui? Eu uso ele no modo economia de energia Mas eu não deixo de utilizar determinadas funcionalidades do aparelho Porque a Samsung ainda te dá a possibilidade de ativar algumas funcionalidades específicas ou não Não somente você ativar lá a economia de energia Vai desativar automaticamente várias funcionalidades Porque ainda você pode escolher as funcionalidades que vão ser desativadas ou não Porque por exemplo, eu moro aqui no interior da Bahia, não tem conexão 5G Então eu desativo a conexão 5G porque vai melhorar a autonomia de bateria pra mim, pro meu uso Se você mora na capital onde tem conexão 5G, aí não faz muito sentido você desativar esta opção Mas tem outras opções que vocês podem desativar também Só pra não ficar nas minhas palavras, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Aí você vai acessar lá, menu de configurações, assistência do aparelho Aí você tem aqui a bateria novamente, vou mostrar pra vocês aí na tela Olha aqui, economia de energia está ativada E quando você clica aqui dentro de economia de energia Tem essas opções aqui ó, aqui ó Que foram desativadas pra economizar bateria Desativar o Always on Display, limitar a velocidade da CPU a 70% Se você quiser você pode desativar isso Pra quando ativar a economia de energia isso não ser desativado Reduz o brilho em 10%, desativa o 5G E tem várias outras coisas aqui que pra mim funcionou perfeitamente bem Não me impediu de utilizar diversas funcionalidades do aparelho Porque tem aquelas pessoas que jogam muito nos smartphones Mas tem aquelas pessoas que não jogam tanto como é o meu caso Eu não costumo jogar em smartphone Então limitar a velocidade do processador pra mim não vai ser bom Não vai ser ruim Porque mesmo fazendo isso o aparelho não perde muito desempenho E assim, se você não ativar essa opção O aparelho faz ali 569 mil pontos no teste de desempenho no aplicativo Antutu Bitmark Então limitando esta velocidade aí pra 70% É como se o aparelho fizesse aproximadamente 450 mil pontos O que ainda não deixa de ser muito bom Então você pode fazer o teste em casa Se você comprar o aparelho, se você já comprou E você vai ver que você não vai perder muito desempenho Agora, claro, tem um momento ali Em que eu vou rodar um jogo pesado Aí eu desativo a economia de energia Pra poder ter melhores gráficos e melhor desempenho Nessas atividades que exigem mais do processador Então gente, literalmente é o melhor smartphone O melhor intermediário premium de 2023 O A54 Porque tá muita gente comprando Muita gente procurando esse smartphone Eu só acho que a Samsung deveria colocar uma caixa mais decente pra esse smartphone É uma caixa meio molenga, sabe? Olha pra aí Tem gente que gosta de guardar caixa Assim como eu E essas caixas não vão durar muito tempo Se você não colocar no lugar adequado E também um outro ponto, né? Que eu acho que a Samsung precisaria melhorar No A55 que vai vir no ano que vem É isso aqui, ó O adaptador de carga é de apenas 15 watts Pra um aparelho que foi lançado aqui no Brasil Custando quase 3 mil reais Deveria vir com um adaptador de carga De pelo menos 25 watts de potência Mas tudo bem, né? Todo celular tem pontos negativos Aí são os pontos onde a Xiaomi e a Motorola levam vantagem Porque tem carregador muito rápido É muito potente A autonomia de bateria é muito melhor que esses aparelhos da Samsung Sendo sincero pra vocês Porque eu já testei aqui diversos aparelhos da Samsung Da Xiaomi, da Motorola E eu consigo perceber que os da Motorola e os da Xiaomi Entregam maior autonomia de bateria Mesmo eles tendo a mesma capacidade de bateria Porque eu acho que o problema aqui está na otimização de software Que a Samsung fez pra esse aparelho A Samsung precisa melhorar nesse aspecto aí Porque se melhorar a autonomia de bateria Mano, aí é que vai vender que nem água mesmo Então pessoal, todos os links estão na descrição do vídeo Ou fixados no primeiro comentário Qualquer outra dúvida me chama aí na seção dos comentários Ou me chama lá também no privado No meu Instagram que é aberto As pessoas podem me mandar mensagens por lá Então é isso, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Então é isso, eu vou ficando por aqui